Eu nasci pra ser isso, eu nasci pra ser isso, eu nasci pra ser isso, renasci vindo lixo, mano eu cresci no lixo, mano eu nasci pra ser isso, eu nasci pra ser isso, direto pro luxo Tá ligado que hoje eu chego na improvisação, eu não vou te matar, eu vou ressuscitar tudo que tá morto dentro de você, irmão, cê tá ligado, entende que o barulho é consequente, a sua fé morreu, você se perdeu, mas eu cheguei aqui com ideia boa e ressuscita sua mente Como que eu tô morto? Nada a ver, agora eu vou explicar, não tô morto, eu vou matar a noiva a cada vez, aí, ô parça, aqui eu não tenho dó, o Doheste cheirou seu congote porque ele pensou que tinha pó Cê tá ligado que o bagulho é louco? Para de citar o cara, irmão, para de citar o cara, goza com seu papo pau e não com os outros, cê tá ligado que o bagulho é a leste, pra ganhar de mim cê tem que mesmo citar o Doheste Vai chegar e você se fuder, eu fui bater na sua bunda, é tão doida que eu bati e minha mão doeu, aê, parça, na moral, você vai de novo, eu bati na mão Cê não bateu não, que pena, cê não bateu é que sua mãe igual seu pau, cê tá ligado, aê, pequena, cê tá ligado, aliado, entende, pode pá, cê tá ligado, eu chego pra representar Não é que é pequena, eu te mostro, não é improvisada, se essa buceta soa, cê deu pra guarulhos todo, eu não posso fazer nada Eu posso ser igual o peixe na buceta, eu chego, faço nada Cê quer perder a tia, cê quer perder a tia, cê quer perder a tia, tá ligado, você tem microcefalia, cê tá perder a tia, então vou falar merda, cê tá achando uma pedra na sua tia Cê tá ligado que o bagulho é louco, e olho pra mim, seu pau e nem você é pouco Que pedra era minha tia, pode crer, vou lembrar, é pau pro do oeste e pedra pra você Aê, parça, que pronto pro combate, os dois cheiras de carreira, é o casal Bonicais É que eu sou do corre, cê tá ligado que o bagulho é louco, e aqui a mina é freestyle Cê tá ligado que a ideia é verdadeira, você é meu freguês, e eu não uso pedra, eu só tô lá na biqueira Tá na biqueira, tá loucora, dando pros cracudos, hoje eu vou arrimar com tudo Você é magrinha, eu vou gastar, você se fudeu, você vai louvar o Deus só porque você parece o louvadeu Da hora, da hora, primeiro assim no final da noite Barulhos, barulhos, mano, pra quem gostou das rimas da Cistarim Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Iori Barulhos, 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 bar Obrigado.